O problema começou no sábado e os moradores de quatro bairros de Belém passaram o final de semana sem água potável. A causa foi o estouro de uma tubulação da Cozampa na pedreira. Casas e estabelecimentos comerciais ficaram alagados. O sofá, minhas cadeias, eu não estou vendo, né? Minhas cores, tudo no fundo, gente. Foi uma decadência mesmo. Felizmente foi isso. Quando eu cheguei, a minha casa estava cheia. Somente na segunda-feira, funcionários da Cozampa apareceram para fazer o conserto da rede de abastecimento. Este engenheiro civil da companhia atribui o rompimento da tubulação a vários motivos. Uma é a idade da tubulação, que foi a implantação da década de 70 a 80. O outro são as várias modificações do grade da rua da Mauriti. E existe também a influência do tráfego. E a vibração provocada por ele pode ser um dos fatores de ter ocasionado o rompimento. O proprietário deste salão de beleza já contabiliza os prejuízos, pois teve que fechar o estabelecimento. Pode estar estimando uns 300 a 400 reais de prejuízo, os dois dias. Moradores na rua do acampamento tiveram de quebrar o asfalto e religar a chave da rede de água do bairro para abastecer as famílias. Pessoal aqui, telégrafo, acampamento, pedreira, vem tudo para cá para pegar essa água aqui. A falta de água acabou atingindo também as unidades de saúde dos bairros da Sacramenta e do telégrafo, que tiveram de interromper o atendimento. Obrigado.